Música Pessoal, eu serei o novo professor de vocês Ixi, não iria professor novo, hein? Agora eu vou fazer a chamada Bruna Maria Daniel Gomes Basso Luiz Henrique Presente Ian Lucas Presente, professora Luiz, por favor, leve esse papel para sua mãe para ela poder assinar e me devolva a manhã Ah, eu não acredito que ela venha em sua suspensão, bem que eu não deveria estar fazendo com o professor É, deveria ter pensado antes de jogar aquela banha de papel na cabeça dele, né Luiz? Verdade, agora minha mãe vai me matar, com certeza Eu vou achar bem feita Verdade Pô, dentro daquilo que a gente tinha fazido É melhor... A gente não, você tinha fazido Verdade, eu vou me dar mal agora Hum, comprei esse chocolate lá na loja Agora eu vou comê-la e... Nossa, eu comi chocolate Ai, quebrei meu dente Ai, ai, ai Dias depois... O senhor está proibido de comer chocolate até você melhorar seus dentes Ô Luiz, tu não vai estudar na casa do Juninho, não? Ele vem, ele chamou a sala inteira pra estudar lá Vixe, eu não quero jogar não Eu vou ficar aqui em casa e eu vou tirar 10 se eu não estudar Aham, sei E você vai tirar um belo de um zero bem redondo Bem, pois então, tchau Eu tô indo lá pra casa do Juninho Tá bom, tchau Dias depois... Tá Eu achei bem feito, Luiz Você não quis estudar com eu, a Fernanda e o Juninho E? Você não quis Aí já é pra você E? A professora Jandão já vai me dar um belo de um 10 E por que você não quis estudar eu? E por que? Ah, socorro Me ajuda Estou preso aqui Ai, não, 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 não Ih Ah, não Está precisando de ajuda Eu preciso salvar ele Fica quieta aí, ó Não vou te soltar, não Só quando você Vou completar dois Dois anos de vida Ah, não, o Luiz Está lá naquele portal É melhor eu entrar logo antes que o portal fecha Agora que eu entrei no portal Eu preciso salvar o Luiz Ah, não, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui no meio Me salva Ah, eu vou pegar esse menino Ele vai me abrir Olha, chegamos no nosso destino Nós chegamos É hora de pausar no nosso destino Eu não acredito A nossa nave quebrou O que vamos fazer agora? Nossa O que é aquela nave ali? Hoje que aconteceu algum bug Que essa nave caiu aqui na nossa terra Nossa, nossa Eu quase desvi uma tragédia Aquela nave quebrada A nossa nave querida Cifra Televisa presenta Tchau 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 Obrigado.